Bom pessoal, vou mostrar agora para vocês como é a academia aqui do condomínio de Oro. É bem assim. Está tudo incluso já no aluguel. Tem aqui essa esteira digital. Essa aqui é a NED, mantendo a forma. É isso aí. Tem um televisor. Tem uma pedaleira também. Outra pedaleira. Tem poucas máquinas, mas é o suficiente para suprir a nossa necessidade. Tem uns pezinhos aqui. Tem eu aqui. Vamos agora conhecer aqui. Essa é a otária aqui. É uma salinha. Também tem outras máquinas. Outra televisor. Tem essa máquina aqui. Para vender energético, salgadinho. Se você quiser pagar no cartão de crédito, põe dinheiro. Você coloca aqui o seu cartão, escolhe o que você quer e sai aqui embaixo. É isso aí. Tem essa outra máquina aqui para ficar pendurado. Quem gosta de ficar pendurado, feito morcego. Outra máquina. Ótimo. Está tudo incluso no aluguel. Olha. Que maravilha. Ar condicionado, perfeito. Bom, isso aqui tudo é no colomínio que eu moro. Eu tenho o direito de fazer exercício aqui e não pagar mais nada por isso. Tudo limpinho, tudo cheiroso. Vamos ver aqui o que é aqui. Bom, aqui é o sanitário. Tem dois banheiros aqui. Para homem e para mulher. Água gelada aqui para servir. Grátis aqui nesse filtro. Ajuda o잖아요. E aí Ajuda o church. eu vou agora fazer aqui um pouco de bicicleta é isso pessoal, voltando de novo na academia, por hoje é só, que eu não aguento mais até o próximo vídeo, tchau